seja bem vindo ao canal do zpj informática e hoje eu te mostro um cabo um cabo usb tipo c que é amigo do céu então vamos lá por um box né vamos lá comprei na china né depois eu vou deixar o link na descrição é preciso onde eu comprei vamos abrir vamos abrir uma cola aqui muito doida ó vamos abrir aqui o cabinho olha que maravilha olha que maravilha olha aí o cabinho um box vai ser um box do plastiquinho tirar aqui aí você deve estar falando assim mas é um cabo usb só pra que todo esse fuso é meu amigo ele não é só um cabo usb olha isso olha isso ó vou tirar aqui ó opa vou colocar o zoom aqui olha só isso ó oi ó colou tá carregando lá vem aqui ó ó ó que maravilha acabou que negócio de enfiar enfiar já tá certo o carregamento o feito com cabo tipo c você pode colocar de qualquer lado mas agora imagina tá lá carregando o aparelho você vem aqui só encaixa ó que maravilha depois eu vou fazer um review dele né se vê se realmente ele é resistente ver se aguenta mesmo batidão o cabo assim pela textura que eu peguei aqui não parece ser muito resistente né mas quando for fazer o review você vai acompanhar lá pra ver se realmente ele é resistente ou não e esse é o um box que eu queria trazer pra você esse cabo usb aquele acende uma luz no review você vai acompanhar vou fazer depois desse vídeo aqui e por hoje é isso que eu queria trazer pra você agradeço por você ver esse vídeo até aqui dessa ideia desse cabo e eu vou dar um uma palhazinha vou fazer acender aqui pra vocês verem só um minuto aqui ó já tá acesa também não vou colocar aqui na parte mais escura ó também já tá acesa ó esse é só a palhazinha do review que você vai ver aí por enquanto é só um box desse cabo tipo se que tem esse ímã que ó que gruda porque vai funcionar dessa maneira aqui ó suponhamos que essa tireba desse iphone 3 aqui fosse tipo se né um exemplo assim fictício muito fictício essa entrada aqui ó onde carrega praga pegar outro celular aqui pega um samsung aqui o amigo meia fica peidado se eu fizesse isso ó suponhamos que esse aparelho carrega aqui né ó pluguei ó ó tá vendo aqui alguém aqui ó ó só solta colocar aqui de novo ó só vou soltar no caminho ó ó já grudou ó ó ó ele mesmo se encaixa né ó e é isso esse é o vídeo queria trazer pra vocês hoje não se esqueça de curtir não se esqueça de compartilhar se você gostou desse tipo de cabo dessa idéia outra coisa bacana também você acompanha no review é sobre esse led indicativo e a gente se vê no próximo vídeo te agradeço por esse vídeo até aqui vai ficar o card depois do review do sim cabo e vou deixar outro vídeo também de como recuperar cabo sb a gente se vê no próximo vídeo valeu